Cheiro de zeneu queimado Adorado ou furado Do de nove foi torrado Cheiro de zeneu queimado Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí DM House Rapaziada, para doce bicho Fala baixo, que é a distância Nós vamos dar logo em cima do Luan Hoje é com ele, rapaziada E o Gabriel, ele vai picar putinho Nós vamos ver aí Nós vamos ver qual é a reação dele Já se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like E acompanha aí, simião que vai gravar Gravar tudo escondido, tá ligado Quero só ver qual vai ser a parada hoje Não vai ficar putinho Não vai ficar ralando nele Pega com brincadeira Paga guichu Paga guichu Não vai ver, acompanha Tá gravando mesmo? Tá, 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 vai, vai Vou abaixar o celular que eu te dou Ai, seu mãozinho Ai, seu mãozinho Ai, por que? Joga aqui, lili Ai, vai, 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 vai Abaixa, abaixa, já vai, vai Isso é louco, não é louco, tá? Agora você me adorou É isso Como é o meu dinheiro esse daqui, rapaziada? Isso é louco, tá bom Com a machina, já Não, 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 não Cara, eu te faço Isso é louco Que bagulha Qual é o moleque? Ei Ei, vai colar Barracul, tá escrito Novinho, quanto o nome é feito Ah, escreve aí É muito difícil Rua, Zélia Não, não, não Rua, esfria Você é louco, mano? Não é essa rua, não Não é, não, velho Não, não, não Ai, filho Ai, cara, eu já morro Vai, batista Vai, batista Vai, batista Vai, batista Vai, batista Vai, batista Joga pra minha alta borracha Vai, vai Mas antes Ela vai fazer aquele bagulho lá antes Ela vai fazer aquele bagulho antes de falar Não, não, não Não, não Acho que você não falou também, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ué, achei que você tinha falado, cara Sim Falei não, foi Ué Não faz ideia? Não O bagulho era fazer um trisão, nós três Não, não Ui, acho que eu tô falando uma opinião Ixi, as ideias dos cara As ideias dos cara As ideias? As ideias dos cara Toca Você tá citando essas ideias de esses cara aí? Borracha Por favor O que que tem? As ideias dos cara trisla Só pode O que é que é para trisla? É o que é parceiro? As ideias dos cara? As ideias dos cara? O que é que leva aqui, gente? Os cara acham para trisar as ideias Sai daí, ó O que? Vai ser nós e... Não, então tem que ser... Nós três e mais três mina Não, não Você é louco Só nós três, né? Você vai pro lado, cara Você é isso? Não vai não, brother Você não é amigo, não? Não nem pode ser, não? Vem, viado Não, cara As ideias dos cara As ideias dos cara organizando aqui Sai daí Aí, 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 aí Essa é a bagunça do meu Cara, sabe? Você não falou pra eles, viado? Não, tinha falado aquela Não, mas se ligar Piscadinha que você está aí Ah, viado Se liga, eu brinco com vocês Aí, ixi, Gabriel Se liga Pagar uma Vamos aí, ô Você está zoando Você gosta? Você está zoando, mano Não é não, mano Está falando sério, velho Hoje, ideia de louco cê está, tio Não, então só que os caras que querem participar primeiro Sai fora Se liga, tio Eu gosto de mulher, louco É, louco É, louco O que? A gente já vem com essas ideias pro meu lado, não, louco Já corta Não dá conta, mas já corta, meu Ah, rapaz Paz, que é aqui, Paz Estou tímido, Paz Você não é assim? Faz ideia desses caras aí Alisando Ixi, Luan Faz ideia Sai fora, cara Suave, Luan Pode ser aqui Se não é pra seus parceiros, não? Tô demais Olha o cara me alisando E pegando assim Olha o negócio aí também Ah, louco Não, não gosta dele Eu já quero acampar pro rap Claro, né? Vou lá logo Tô Vamos aí, vamos aí Nós três lá Não sei 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 lá Olha a ideia dos caras, gente Olha a ideia dos caras Tá querendo dar Tá dando em cima do Luan Igual no outro, parça Sabe que esses caras Amar a baita Olha os caras alisando o Luan Sai fora A gente é sua, né, Luan? Então já foi dele Você fez dela Mostra o shape aí pra nós Vai fora, minha... Mostra o nosso tabuagem, não é fácil Não precisa Precisa muita atenção Vamos aí pra vocês ver a venga Vamos lá Vamos lá Olha as ideia vermelho sai fácil está na ideia errada você está numa ideia errada você vai ir aí já corta a distração comigo sai fora já corta a distração a brincar uma coisa você tem que analisar eu vou passar a corda a distração você não tinha brincadeira não é da hora não vocês curtem mesmo? então vamos? então vamos vamos as ideias junto vamos dela você vai não vamos aí as ideias sai fora sai fora sai fora sai fora sai fora sai fora olha coleguinha branca ainda o jeito que eu gosto mesmo vai os caras ainda são erradas não tem ideia? calma, deixa eu só pegar meu voce aqui abaixa, abaixa, abaixa segura a mão um pouco segura a mão um pouco vamos aí vamos, vamos, Sam já chamou vamos? ixi, tio vocês vão mesmo vamos iiii ei ei, você é louco tipo de brincadeira não é é louco é louco errou errou aí, sabia que você era assim não vou não sai fora não, você é louco não, sai fora vixi dá sua camiseta também não, sai fora o fato vou te dar a camiseta você é louco você é louco não, você é louco não, viado sai fora E aí, sai fora, Jorge. 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 E aí, sai fora, Jorge.